E aí, assim que chega, vamos aprite. Vai ser algum decidrato, pode. Copo, café, diligente. É açúcar. Agora é a dor ali vai. Vai этом, Fado. Mateus gosta de comer chama de chão. Agora vamos lá. E aí Roberto. Está aí chegando aí, Roberto. Algo do... Opa! E aí, joia? Boa, beleza. Tem crédito? Pode entrar, né? Tem, só passar aí, clica. Opa! 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 Opa!